Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Este aqui é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário quando você liga a televisão que já está na TVE porque realmente é uma programação diferenciada, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor e eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa respondendo as perguntas e os questionamentos de vocês. Falando em questionamentos, vocês podem mandar para os dois endereços que estão aqui. É o nosso WhatsApp e é também o nosso e-mail. Qualquer um dos dois, você manda a pergunta para cá, você manda o questionamento para cá e a pessoa que está comigo sempre vai responder as perguntas. Está bom? Não fica nenhuma pergunta aqui sem ser respondida. Eu prometi e vou dizer para vocês quem é que está aqui no programa hoje. Nada mais, nada menos que o professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, saudação aos telespectadores. É sempre uma honra estar aqui nesse programa. Que bom, a honra é... Eu não vou ficar rasgando cedo aqui com o professor Bonato porque ele já está quase há 20 anos aqui comigo. Então, isso aqui nos dá uma alegria enorme e uma responsabilidade muito maior. Só tem que fazer perguntas para o professor. Tá bom. Então está. Dona Adalva está bem, não é? Está muito bem, graças a Deus, Machado Filho. Está bom, então. Então, vamos lá às primeiras perguntas do dia de hoje. A primeira é de uma anônima. Meu esposo ganhou um presente na idade de 10 anos, que foi uma poupança. Ele ficou... Ela ficou esquecida. Nunca foi atrás. Hoje ele tem 53 anos e será que ele pode ir atrás ou já caducou a poupança do professor Bonato? Não caducou ou não caducou, telespectador anônimo. Tanto que o Banco Central, ano passado, ano retrasado, começou a fazer chamamentos às pessoas que têm dinheiro esquecido em bancos. O seu esposo pode ser que esteja nessa situação. É muito fácil. Vá no Google, ali, coloque dinheiro esquecido em banco, vai aparecer lá o ícone do Banco Central. Você vai colocar o CPF ali e vão lhe dizer se o seu esposo tem ou não dinheiro em banco. Muitas pessoas que eu conheço tinham dinheiros esquecidos lá ou através de familiares que até já tinham falecido. E aí os herdeiros podem se habilitar. Olha, tinha dois bilhões de reais esquecidos em banco. Que coisa séria. É. Pessoas que, assim como ele, uma poupança que ganhou de presente de aniversário. Com dez anos de idade, a pessoa vai fazendo curso, estuda daqui, vai trabalhar ali, daqui a pouco esquece. Claro. E os pais guardam e guardavam bem nela. Guardavam bem. Guardavam muito bem embaixo do colchão. E aí ninguém se lembra. E aí passa o tempo, olha, ganhei, quanto dinheiro que poderá não ter lá. Não caduca, não. Procure, pode ser o CPF lá no site do Banco Central, que o seu esposo pode ter um bom dinheirinho lá, tá? Que Deus lhe ajude que tem. Temos a pergunta aqui do Jonas, professor, e essa pergunta é um pouco longa. Então, a gente vai fazer a pergunta dizendo, eu já passei a pergunta para o professor Cláudio Bonato, e ele gostaria de saber sobre uma alocação de um veículo que ele fez, o Jonas. Qual é a posição, professor? O Jonas alocou um veículo, que pode acontecer com qualquer um de nós, uma emergência, e furtaram o estepe do veículo. Quando ele foi devolver o veículo, cobraram dele mil e oitocentos e poucos reais, e dizendo que o seguro não cobria aquilo. Eu estranhei, porque seguro é feito para proteger o patrimônio que não é meu, então o seguro é para proteger o patrimônio do... Agora, eu que vou ter que pagar o seguro? Eu fico rindo quando eu entro numa garagem, está escrito lá, os automóveis aqui estacionados não estão cobertos do seguro. Eu fico, eu não tinha com isso, o seguro não é meu, não estão cobertos do seguro. Se causarem problema no meu automóvel, vocês vão ter que me indenizar. Eu, no seu lugar, Jonas, questionaria isso aí. Por quê? Porque houve muita confusão na informação aqui. Primeiro disseram que o seguro cobria. Depois, quando você foi lá, não, o seguro não cobre, só cobre para a brisa e não sei mais o quê. Está tudo enrolado aí. Eu, no seu lugar, Jonas, entraria com toda a documentação que você tem, os pagamentos que você fez, entraria com uma ação judicial contra essa locadora de veículos num juizado especial cível, que é o antigo juizado que é nas causas, pedindo esse dinheiro de volta, porque você pagou o que não era devido por você, no meu modo de entender. Não precisa nem contratar advogado, né, Jonas, porque é menos de 20 salários mínimos. E o juizado especial cível peça um trabalho extraordinário. Você não diz aqui de onde você é. Se for aqui em Porto Alegre, né, vai no foro central ou num dos foros dos bairros, no bairro que você residir, que lá tem o juizado especial cível. Faça isso que você vai ganhar a ação. A outra pergunta, que também é longa, é da Caroline, que mora na cidade de Canoas, professor. Ela diz o seguinte, minha mãe fez uso de medicamentos controlados e, por essa razão, utiliza de uma receita com as prescrições médicas. É a partir daí que a Caroline faz a pergunta dela. Caroline, quanto a receituário ter validade de seis meses, está correto. Tem portaria do Ministério da Saúde e diz que para essa medicação de controle especial, o receituário tem validade por seis meses. Ele tem que ser renovado periodicamente. Então, está a minha amiga. Eu, no seu lugar, você fala em farmácia popular, procura uma farmácia que está lá escrita, aqui tem farmácia popular. Procure falar com o farmacêutico responsável, que ele vai cadastrar a senhora, a sua mãe, vai dar um atendimento VIP, a sua mãe não tem condições de se locomover, está lá no final da pergunta. Você pode, vocês, filhos, pegar uma procuração dela, com esta procuração leva a carteira de identidade dela e fale com o farmacêutico, se você quiser o farmacêutico, vamos lá em casa para ver que a minha mãe não tem condições de se locomover. Eu tenho certeza que a farmacêutica, se ficar em dúvida, não vai ficar, mas se ficar, vai lá na residência de vocês e vai resolver definitivamente o problema. Façam uma farmácia, de a farmácia que vocês vão se socorrer, porque, nesse caso, tem que ter essa intimidade. Não pode ser qualquer farmácia, está bem? Então, faça isso, Carolina, e parabéns pela filha que você é preocupada. Mas está correto aí, a farmácia está bem mesmo. Aqui diz, na pergunta da Carolina, professor, que o CRM do médico não está mais vinculado ao sistema. Mas é obrigatório, o CRM é o Conselho Regional de Medicina, se não está vinculado ao sistema de farmácia popular, a farmácia tem que cumprir regra, não vai aceitar. Então, tem que procurar um médico e se o CRM esteja, doutor, o senhor está cadastrado na farmácia popular, estou, pronto, pega outro médico. Não adianta, é assim, as regras, a medicação é gratuita ou com desconto significativo, mas tem que cumprir regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A próxima pergunta é do Arioldo. Arioldo, e ele diz o seguinte, moro há 30 anos no mesmo endereço, faz um ano colocar um relógio novo no meu posse e recebi uma cobrança de 13 mil reais do relógio, antigo. Que coisa, hein? Não tenho como pagar, não fiz nada nele, o que eu faço? Estou apavorado, diz o Arioldo. Arioldo, eu também ficaria apavorado. Tem diversos julgados que nós chamamos de jurisprudência nesse sentido. Vão lá, trocam o medidor e aí, como por um passe de mágica, o medidor antigo que estava medindo o nosso consumo, dizem que ele acusou, mas por que ele não acusou enquanto estava vigente? Agora que botaram o novo, tem um débito do antigo. Não dá para entender, não pague isso, Arioldo. Procure a CE, é a CE que você fala aí. É, deve ser. É, não diz, mas a CE ou RGE. Procure a concessionária de energia elétrica, nós temos duas aqui no Rio Grande do Sul. Então procure a concessionária, procure falar com quem decide. Olha só, é um absurdo, ou vocês resolvem isso, ou eu vou entrar em juízo. Está certo. Porque eu tenho, Arioldo, vocês têm todas as contas de luz. Eu duvido que você... Vamos lá que você gasta 200 reais por mês, dá 2.400 por ano. Estão cobrando, Arioldo, 6, 7 anos de atrasado? Está errado isso aí, Arioldo. Não vá lá falar com o gerente, se não resolver, entra com uma ação judicial contra eles, se eles lhe cortarem o fornecimento de energia elétrica, que não vão cortar. Que coisa séria. Eles não são bobos nem nada, não é, professor? Não, não vão cortar, porque aí vai dar o dano moral. É, o dano moral, é claro. Tem a pergunta da Estela. Ela foi a um supermercado e comprou duas caixinhas de morango. Olhei e, aparentemente, estava tudo bem. Quando cheguei em casa, ao tirar o produto da embalagem, vi que toda a parte que não era visível estava estragada. Voltei no estabelecimento e pedi para trocarem. Mostrei a nota e tudo. Não quiseram trocar o produto. Eu não tenho direito à troca? Pergunta a Estela. Mas é óbvio que tem. Esse supermercado vai quebrar. Mas que... Por isso é que eu falo aqui, Machado Filho. Quando obriga o código do consumidor a estar no estabelecimento, quem tem que ler é o gerente. Porque o consumidor sabe, ela sabe dos seus direitos, a Estela. Mas é óbvio que ela tem direito, porque eles colocam lá embaixo os podres. E eu tenho que comer moranguinho podre. Olha esse gerente do supermercado. Se eu sou o dono do supermercado, eu despeço o gerente. Por quê? Ele não está cativando o consumidor, ele está expulsando o consumidor. A Estela vai falar para todo mundo do bairro. Não vão lá naquele supermercado, porque eles vendem produto podre e não trocam. É o que ela vai fazer. E está certo. Mas que é isso? Claro que você tem todo o direito, Estela. Todo o direito. É que é tão pequeno o valor, mas conforme Ruto ou Fon Yeren, a luta pelo direito, o direito não se mede pela sua quantificação econômica. Direito é direito. Eu, se fosse você, entraria no Juizado Especial contra esse supermercado. Está bem, Estela? Como uma questão pedagógica. Para que eles não façam isso com outros, está totalmente errado. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rápido aqui. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água e a gente já volta para o Consumidor em Pauta. Olá, estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer, prazer que se renova há muitos anos, com o professor Cláudio Bonato, que é quem está atendendo as perguntas de vocês. Está bem? Tem a pergunta aqui do professor, do Jonatas. Comprei um computador importante para o meu trabalho. Ele funcionou durante seis meses e depois simplesmente começou a travar e não realiza direito as operações que solicito. Isso está dificultando o meu trabalho. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Pergunta o Jonatas. Claro, né, Jonatas? Normalmente, normalmente os computadores, notebook, etc., têm garantia de um ano dada pela fábrica de ônibus. Então, eles têm que resolver o problema. Está dentro da garantia. Você procurou o estabelecimento comercial onde comprou? Você ligou para a fábrica? Porque aí há dois responsáveis, solidários. Você pode escolher qualquer um dos dois para resolver o problema. Ou o comerciante ou o fabricante. Eu, no seu lugar, ligaria para o fabricante. Eu já falei nesse programa. Quem tem interesse em catequizar o consumidor é o fabricante. O comerciante, ele comercializa diversas marcas de computador. Então, ele pode ter o interesse, mas não é tão grande quanto o de quem fabrica. Vá aí no manual do computador, Jonatas. Veja ali o saque, serviço de atendimento ao consumidor. Fale com a fábrica. Diga, olha, esse computador é essencial para o meu trabalho. Porque se você conseguir comprovar que ele é essencial, cai na exceção da regra de ter que esperar 30 dias para o conserto, lá do parágrafo primeiro do artigo 18. Cai na exceção do parágrafo terceiro, em que a fábrica ou o comerciante tem que resolver o problema imediatamente ou lhe dar um computador novo. Está bem, meu amigo? Faça isso. Ligue para a fábrica e você vai resolver o problema. Tem que dar um computador novo mesmo. Sem dúvida, se não conseguirem resolver, se for essencial, cai na exceção do parágrafo terceiro do artigo 18. E aí, eles vão conseguir resolver no mesmo dia? Porque se é essencial, não pode ficar nenhum dia. É imediatamente que está escrito na regra e o imediatamente é de plano. Então, é melhor dar um computador novo. A pergunta agora é do Augusto. Ele está com um aspirador de pó na assistência técnica e descobriu que não serão usadas peças originais para resolver o problema do produto. Pode uma assistência técnica autorizada pelo fabricante fazer isso? Pergunta o Augusto. Se me permitirem, Machado Filho, eu vou ler a norma do artigo 21 rapidamente para o telespectador verificar o quanto é fácil a leitura deste código. Está autoexplicável. Artigo 21, porque aí é o serviço prestado pela assistência técnica. No fornecimento de serviço que tem por objetivo a reparação de qualquer produto, considera-se implícita a obrigação do fornecedor de serviço de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Olha só, Augusto, respondeu a sua pergunta o artigo 21? Se você autorizar colocar a peça não original, eles podem colocar. Se você não autorizar, não pode colocar. Vá lá e diga para eles o artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor me ampara totalmente. Eu acho que basta o Augusto chegar lá na CETEC e dizer o código 21 do... Artigo 21 do Código de Defesa do Consumidor diz que eu é que decido, eu quero peça original, se não me dá o meu aspirador de volta que eu vou levar no outro, no outro assistência técnico. E daí, Augusto, daí bem feito para eles, porque não querem usar peça nova. É, não quero peça autorizada. Peça autorizada, é, pois é. A dona Ivete, ela pergunta o seguinte, vou comprar um celular usado de um colega meu. Estou preocupada com a questão da garantia. Terei direito à garantia? Pergunta a Ivete. Olha que boa pergunta, Ivete. Claro que terá direito, porque a garantia se refere ao produto. E quando alguém compra, diz, ó, você é proibido de passar para outro dentro da garantia. Não está escrito isso. Se estivesse em caixa alta, em negrito, se você passar para outro este telefone celular, a garantia dada pelo fabricante não valerá. Está escrito isso? Não. Então, vale. A garantia é objetiva, se refere ao objeto, e não subjetiva, que se referiria ao sujeito consumidor-comprador. E esse, mesmo sendo usado, tem a garantia? Mas se está dentro da garantia? Ela disse que está dentro da garantia na pergunta. Então, continua a garantia, até o prazo que dá a garantia. Pode comprar, sim, Ivete. Então, estou aqui, diz assim, vou refazer a pergunta da Ivete. Ela aqui, ó. Vou comprar um celular usado de um colega. Estou preocupada com a questão da garantia. Terei direito à garantia? Se está dentro da garantia, que foi o que eu respondi, a garantia vai junto. Se já terminou a garantia, não tem garantia, é óbvio. Porque aí, a relação entre duas pessoas não profissionais, não se aplica com a defesa do consumidor, não tem nem a garantia legal. A não ser do juiz, que é de Vitória, lá do Código Civil, que é 10 dias, 15 dias para bem imóvel. A pergunta agora é do Nelson. Acompanhei pela televisão o caso das brasileiras que tiveram as malas trocadas e acabaram presas na Alemanha. Fiquei preocupado com esse fato, pois devo fazer uma viagem em breve e que foi planejada durante anos. Que cuidados devo ter com a minha bagagem? Pergunta o Nelson. Beleza de pergunta, Nelson, porque não é só você que está preocupado. Algumas autoridades aí dizem que o melhor é viajar sem mala, só com a mala de mão. O pessoal vai ficar 30 dias fora, vai levar uma malazinha de mão e aí vai comprar tudo lá fora. Não resolve o problema. Eu, se fosse você, Nelson, eu colocaria as minhas etiquetas, o meu nome na mala. Porque essas senhoras, elas foram presas, porque o check-in, trocaram aquela etiqueta do check-in, colocaram em malas que não eram as dela e que tinha droga. O nome delas estava naquela mala. Não tiveram cuidado nem de pegar uma mala igual. Não, totalmente diferente. Mas o nome delas, o check-in da empresa, estava nas malas. Elas disseram que essas malas não são nossas. Prova. E aí, então, Nelson, aqui no aeroporto Salgado Filho tem, acho que todos os aeroportos do Brasil têm, aquele packback, uma coisa assim que enrola em plástico a mala. Bota a etiqueta sua, de preferência, espalhe a etiqueta com o seu nome na mala. Enrole com aquele plástico. Tire fotografia da mala com o seu nome. Tire fotos. E grave na galeria do telefone celular. E despache, porque eles vão botar a etiqueta do check-in. Quem quiser trocar esse check-in vai ver que é tão complicado, porque está o seu nome lá, ele vai escolher outra mala e não a sua. Lógico. Porque quando a gente complica para o estelionatário, para o falsificador, quando a gente coloca alarme na nossa casa, eles não vão na casa que tem alarme, eles vão na casa que não tem alarme. Então você tome todas as precauções e enrole a mala, bote seu nome em tudo, que eu duvido que eles vão escolher a sua mala. Porque você vai conseguir provar que aquela mala não é sua e a polícia vai apreendê-la. E por isso que tem as malas extraviadas. Onde é que estão as malas originais dessas duas brasileiras? Ah, pois é. Porque mandaram a droga, duas malas no nome delas. A etiqueta do check-in. E as malas delas? Sim. Está vendo? Onde é que estão as malas delas? Ah, pois é. Eu, no caso delas, entraria com uma ação contra a empresa transportadora, porque elas não têm relação com a administradora do aeroporto. E a transportadora volta com direito de regresso contra a administradora do aeroporto. Agora é complicado, hein? É, né? É complicado. Eu gosto de conversar aqui com o professor Bonato, porque ele esclarece tudo sobre direito do consumidor. Está bem? Tem aqui a pergunta de uma anônima, que diz o seguinte. Troquei o meu plano na operadora de telefone móvel. O meu contrato tem duração de 12 meses. E, além disso, me deram, sem eu pedir, outros dois chips com números diferentes do meu. Disseram que eu poderia usar e não pagaria nada. Disse que não queria esses chips, mas a atendente me informou que fazia parte do plano. Posso devolver esses chips sem pagar multa? Pergunta anônima. Claro, ninguém pode ser obrigado. Seria venda casada. Você comprou, adquiriu um número. Se lhe deram dois outros números, porque cada chip desse deve ter um número correspondente. Você não quer? Diga lá, ó, meu telefone só tem lugar para um chip. O que eu quero com esses dois outros? Vocês não querem? Não querem? Pega uma testemunha, duas testemunhas que vai junto com você, dois amigos, vou botar fora. Bota fora. Porque eles estão te dizendo que são de graça. Olha o contrato. Está lá escrito que recebe dois chips de graça. Ah, eu não quero. Ou bote fora ou aguarde lá numa gaveta até terminar o prazo do contrato. É assim que a gente faz. Eu também comprei um telefone e me deram um outro chip. Pessoal, olha o pessoal, não, mas o senhor não usa. Não usei, ficou lá. Está lá guardado. Está lá guardado. Guardei lá numa gaveta e nem sei onde está. Professor Cláudio Bonato, tive um prazer imenso em conversar mais um dia com o senhor aqui no programa, respondendo às perguntas dos nossos telespectadores. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui, vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.